MÚSICA 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 Meu nome é da senhora Maria Cruz, me atrai 41 anos com a fundação Saban. MÚSICA 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 a nossa vida aqui, com imensamente coração, amor e paciência com os grandes. Eu sou uma missa de meu coração, que traz dor, que traz incansávelmente para os grandes aqui. Não tem amor para os grandes aqui, não tem tempo para os grandes aqui. Eu sou uma ribadinha de enfermeria, eu quero para a comunidade completa não esquecer a enfermeira aqui. E nos governantes também, parlamentares também, acorda de um dia aqui especial. Na enfermeira aqui, que cuidamos os grandes no dia a dia, dia a dia. O nosso trabalho é de coração. Eu quero agradecer. Obrigado, meus colegas, para que vocês tenham um sustento, que vocês tenham um amor imenso, e apreço que vocês tenham comido bem e brindam-me ser isso e eu da Bolsonaro. Hope, hope, danke. Nossa, danke. Que Deus bendicionado, senão, rica-me. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto